de compartilhamento que eu estou fazendo da aula, eu não consigo ver o chat deixa comigo Flávio, por que você não consegue? você usa duas telas? quem dera eu uso uma tela só só que quer dizer o meu compartilhamento a hora que eu coloco para apresentar eu coloco para apresentar por slides e ele aparece tela inteira para mim tranquilo, a Kenia dá o suporte Kenia dá um help para a gente beleza, então vamos lá agora eu consegui então eu e o Gabriel, conforme igual ele comentou agora há pouco não sei se foi quem foi o o aluno que trouxe essa indagação como que funciona o período de experiência o seu Fernando foi isso o seu Fernando o seu Fernando então através disso a gente ficou pensando e a gente viu que era um bom tema para a gente estar estudando aprofundando principalmente quando se trata de indicadores de desempenho querendo ou não será que existe uma diferença quando é analisado outros aspectos também quando o funcionário ele está em período de experiência por quê? então a gente vai estar relatando isso levando em consideração esses fatos então a gente vai apresentar para vocês duas pesquisas prontas e alguns questionamentos e através desses questionamentos vocês vão buscar mais informações e nos ajudar a entender aonde que o indicador de desempenho ele vai ser aplicado então reflita oi vai falar não sei se pode interromper assim lógico a gente brinca o professor e o aluno gente pode interromper aí a gente fica sem jeito de interromper a pessoa dá para mas se você trouxe o Flávio e realmente a gente veio falando em algumas aulas tocou nesse assunto e você fez essas perguntas e aí o que elas acham? será que é igual? é diferente? quem que gostaria de compartilhar para a gente? tem algum? porque eu não sei lembra dos contratos as modalidades de contrato a gente viu que tinha lá um período de experiência muitas das vezes antes de um contrato virar tempo indeterminado era comum período de experiência tudo mais e é diferente gente? vocês acham que a avaliação do desempenho que a gente está falando em relação do que vocês já têm assim vamos lá o que vocês acham? o papai pode tomar um banho depois o papai vai? eu acredito que que mude um pouco assim eu acho que na forma de avaliar né? por que? ele é um profissional diferenciado dos outros? porque ele está no período no período de experiência então assim nesse nesse período acho que se errar ou se é o período que ele tem para para errar e para consertar e para saber sabe? eu não sei eu acredito eu acredito nisso mas em partes eu compartilho dessa dessa opinião mas em partes é a questão que você fala da equidade não seria justo avaliar uma pessoa que está há três meses e uma que está há três anos entendeu? sim porque ela está pegando o ritmo daquela ali que ela está começando porém tipo assim vai ser justo com os outros ter meio que essa colher de chá para essa pessoa por isso não é justiça é equidade fala aí Gabi você não está orgulhosa de mim? orgulhosa orgulhoso orgulhoso gostei disso tem um cheirinho tipo de neném mamãe obrigada filha vocês lembram dos tipos de contratos só para lembrar que eu nem estou por fora desse assunto porque quando eu apliquei contratos de trabalho na administração vocês estavam presentes o que? quando eu apliquei na administração que a gente fez na outra aula e vocês participaram obrigada então e aí o contrato tipo de contratos de trabalho ele influencia no método de avaliação do meu funcionário? eu falei que acredito que sim você pode repetir a pergunta de novo Flávio por gentileza pergunto sim faço sim quando a gente o funcionário ele está em período de experiência contrato de experiência quando em relação a indicadores de desempenho é necessário fazer uma análise diferenciada para esse funcionário ou eu a avaliação que eu aplico para todos será igual para ele também qual que é a visão que você tem em relação a isso? nossa eu acho eu acho que é bacana e aí gente que vento pessoal vamos pedir assim eu não sei se o vento é de quem está falando mas deixar o microfone desligado mútuo era o meu desculpa tá uma ventarola aí Vitória o ventilador tá na minha cara pode falar Lobac o Flávio se eu falar para você que eu entendi metade da pergunta e não entendi mas o resto você não vai acreditar não você vai acreditar você pode repetir de novo repito não tem problema na empresa cada vez que eu fazer respeito e repetir a pergunta eu vou repetir de uma forma diferente na empresa a gente tem diversos tipos de contrato diversos tipos de profissionais em relação a indicadores de desempenho avaliação de desempenho que a gente realiza na nossa equipe os profissionais os funcionários contratados com período de experiência eles tem o mesmo avaliação da mesma forma que os profissionais com o tempo ou por ser de experiência eles tem outro tipo de avaliação olha eu acho que eles tem um outro tipo de avaliação né porque como é que você vai avaliar o desempenho de um funcionário que está ali há cinco dois ou mesmo um ano na empresa com um que está há três meses eu acho que é um pouco acaba se tornando sei lá acho que acho que avaliação mais objetiva eu acho que existe alguma diferença assim não em questão de falar que o de três o que tem mais tempo talvez fale melhor tenha sei lá uma desenvoltura melhor do que o de três meses mas eu acho que tem diferença sim legal e aí Andréia Mariana o que vocês acham qual que é a ideia de vocês a Lina e Simeão ela está falando no chat que tem diferença sim eu acho que tem a Mariana também também acho sim viu que tem uma diferença será que as empresas sabem realizar essa mensuração será que elas sabem que tem essa diferença ou que é necessário realizar essa mensuração de forma diferente eu nunca participei nem de uma avaliação mas é bem provável que não viu porque pelo menos eu nunca participei de nenhuma assim com três meses de experiência na verdade nem depois né então estou bem reiga em relação a isso ótimo mas será que a empresa em si ela analisa o funcionário de uma forma que consiga um funcionário novo uma forma diferente mesmo que ele mesmo não faça uma avaliação por escrito não eu vou mostrar o material para vocês aí vocês podem falar Mariana é que eu não entendi essa pergunta o Flávio mesmo que você falou que às vezes não é a escrita você quis dizer assim a outra você fala a leção eu não entendi curto o seu áudio Andréia ó tá me ouvindo melhorou então tá você cortou tá cortando Andréia cortando um pouquinho pode falar com calma ou qualquer coisa de deixar no chat tá cortando o Flávio não tá colaborando Andréia eu acho que tipo assim eu acho que tem uma diferença na avaliação mas eu acho que é em questão assim não chega a modificar o modo deles não sei como que eu posso dizer mas tipo assim aplicar essa avaliação eu acho que eles modificam só algumas assim que se existe né em algumas empresas isso deles deles fazerem uma avaliação diferente para o funcionário que tá nesse tempo de nesse tempo de três meses alguma mudança em algumas perguntas que a pessoa vai avaliar eles não sei então você leva em consideração o princípio que a avaliação ela é diferente mas não quer dizer que ela é menos rígida ou mais rígida para um funcionário com dois cinco ou dez anos de empresa ela é diferente é eu acho que é isso não tem colher de chá não até eu acho que não é justo também ter colher de chá gostei de ver hein gente olha o RH humaniza vocês que não sejam humanos nessa hora não para a gente ver hein sem contar que eu de três meses ele tá tendo uma visão ali bem fresca do que a empresa é né é aí que o RH tem que ir mesmo nossa olha só com três meses ele já viu tudo isso ele já tem essa percepção é hora realmente da gente sair do comodismo e começar a andar né interessante e o legal pessoal até também fazendo uma contribuição esse ponto que vocês trouxeram de fato de não ser igual falar de equidade de não querer fazer essa comparação na avaliação de desempenho a gente fala muito disso mesmo de querer avaliar desempenho de colaboradores funcionários que vamos imaginar que é pleno vamos falar de cargo a gente fala de anos vamos imaginar uma pessoa que é sênior então entende que ela já não é nem para uma pessoa atingir o patamar de sênior lembra lá começa júnior pleno e sênior então não adianta eu querer comparar avaliar o desempenho e comparar um exemplo do pleno com o sênior o sênior já é de sênior vendi agora eu não vou conseguir pronunciar a palavra gente me enrosquei mas essa parte de ser serenidade então ele já tem e aí imaginar com um contrato de experiência então de fato a diferença é de sênioridade é isso? é de sênioridade é sênior isso aí e no caso uma coisa assim que eu também gostaria de listar nessa hora é contrato de experiência gente o que que diferencia dos outros se a gente está falando de avaliação de desempenho por experiência entende se não foi bom desempenho a pessoa não é contratada ela não passa sem determinada então o olhar tem que ser o outro também então é o momento mais delicado ali porque avaliação de desempenho nesse período ela serve para verificar se a pessoa tem ou não muitas vezes capacidade de continuar naquela função então é algo também que a gente vai estar trazendo essa proposta dessa atenção por isso do foco nesse momento ele é diferente mesmo das outras não só em relação a de cargos ou até mesmo de experiência que a pessoa tem na empresa mas o que ele representa porque entende-se que uma pessoa que não tem uma boa avaliação abaixo quando a gente fala uma boa a gente também vai entender se boa uma coisa é ser boa ser acima da média ou se não ser aquela coisa que está muito bom ou ser aquele que não é boa mas ele está ali dentro dá para desenvolver agora algo que não tem capacidade alguma ele é muito fraca ao ponto de não ter o perfil da empresa não tem os valores a cultura aquele fit cultural que a gente falou não bate então no período de experiência já pega não tem perfil da empresa não sei se para vocês também faz sentido essa parte dessa tensão nesse momento por ser um período de experiência quem não passa no período de experiência não é contratado até porque a legislação já traz essa possibilidade de desligamento sem pagar precisa pagar as multas esses horas então já é uma coisa muito comum não é à toa que a pessoa fica muito feliz quando passa dos três meses no período de experiência exatamente assim exatamente esses princípios Gabs foi bem bacana o comentário que você fez que me fez recordar um detalhe o profissional quando ele está em experiência como muitos disseram às vezes ele não tem o conhecimento técnico ainda mas e aí a partir disso o que vai ser avaliado por que que existe eles não conseguem o que que é avaliado nele para ele não conseguir será que ele é um mau funcionário o que que é essas perguntas que eu fiz agora é só para pensar não necessariamente precisa responder agora porque elas vão nos ajudar a desenvolver o conceito a matéria que eu vou trazer para vocês agora certo partiu Gabs partiu vamos lá alguém gostaria de falar algo mais gente não é porque a gente está seguindo é só levantar a mão abrir o microfone e vocês já estão num nível aqui que todo mundo tem um posicionamento crítico é muito bom que depois eu já penso diferente e esse pensar diferente é legal compartilhar até para a gente fazer uma conexão se de fato é isso o porquê de ser tão diferente é legal trazer também viu gente Gabs eu percebi que a Carol Carolina a Carol entrou agora só para atualizar eu vi que ela entrou e estava no meio da explanação o que a gente estava se referindo Carol qual análise de desempenho um contrato de trabalho uma pessoa com um período de experiência nos 90 dias de experiência a avaliação de desempenho dela é diferente que as demais tem que ser diferente não tem que tratar igual todos a mesma avaliação então é esse o questionamento que a gente trouxe de imediato para vocês para dar introdução ao nosso material que a gente vai trazer para vocês agora só para você ficar à parte tudo bem boa noite tudo bem muito obrigada Flávia imagina vamos lá então tem esse artigo essa publicação que foi feita no Brasil econômico que fala assim quase metade das pessoas não passa no período de experiência no primeiro emprego certo não vou trazer somente essa figura eu vou compartilhar com vocês a tela do site na qual eu busquei essa informação e a gente vai dar uma lida eu vou ler com vocês eu e o Gabi vão estar passando para vocês e através dessa leitura só encontrar onde olha a aba que eu deixei isso aqui e através dessa leitura vocês já vão criando suas próprias conclusões lembre no começo era reflita analisa e depois questione o questionamento vai ser através de uma atividade por enquanto vocês vão refletir e analisar mas não quer dizer que vocês também não podem dar a sua contribuição conforme o repassando o material as ideias vão ser inúmeras e as opiniões também é isso que a gente vai estar administrando também quando a gente for realizar a atividade opa parece que eu abri uma coisa e abri outra é que não está aparecendo nada ainda Flávio parou o compartilhamento falam se vocês estão conseguindo visualizar mas peraí que estou colocado mesmo sim peraí que caiu não agora não é não sim agora sim sim parece aqueles jogos né vocês trocaram seu automóvel por uma casca de bananas sim agora estou vendo então a reportagem é essa eu vou estar copiando e vou estar colando para vocês lá no grupo para vocês terem acesso desse artigo dessa publicação na íntegra ela é publicação ela foi feita no dia 9 do 10 de 2019 se fosse um ano normal a gente poderia falar bom é atual mas conforme nessa pandemia com as atualizações a gente sabe que essa publicação aqui ela já é antiga digamos assim né já é velha mas ela vai ser ela vai dar bastante suporte para nós por questão do material em si que ela nos proporciona então ele é quase metade opa quase metade das pessoas não passa um período de experiência e ele vai falar o motivo essa pesquisa né ela foi feita com dados da consultoria que mostra que o trabalhador entra no primeiro emprego fica em média quatro meses na empresa contratante o que é praticamente o tempo de contrato de experiência 90 dias após esse período quase metade dos profissionais eram desligados da empresa esses dados é muito bom ressaltar que embora seja de 2019 os dados coletados eles foram dos anos 2011 13 15 e 17 que foi só em 2019 que eles tiveram a consolidação de 2017 pode ver que é de dois em dois anos que foi o relatório da Heinz certo a relação anual das informações sociais a partir disso eles levantaram as informações para realizar esse documento então o desligamento do fim do contrato teve oi a Thaís Lombardi está com a mão levantada pode falar Thaís eu tenho uma pergunta e agora nessa nesse home office existe essa teria como se fazer uma avaliação de essa avaliação que a gente está falando hoje para um funcionário que acabou de entrar ou que pegou a pandemia logo no início como é que funcionaria uma avaliação de desempenho seria só pelo eu não consigo imaginar eu até imagino Thaís você falar como eu vou avaliar o desempenho será que ele está mesmo trabalhando ou está assistindo Netflix lá de tarde ou será que ele está passeando então essa tua dúvida ela é algo que digamos assim sabe aquele ditado trocar o pneu com o carro em movimento foi o que as empresas estão fazendo agora então essa dificuldade de avaliar o desempenho desse colaborador sendo que não tem essa questão do presencial então sim tem mecanismo que a gente já vê principalmente as empresas de TI trabalhavam muito com isso que o pessoal já era mais habituado a trabalhar home office eles trabalhavam de que forma de entregas então você tem lá um projeto qual que as suas entregas então você faz as suas entregas então automaticamente já entende se você está tendo um bom desempenho as entregas de qualidade tudo dentro do prazo então ficava mais fácil agora a gente sabe que não são todas as funções assim todos os cargos que dá para a gente fazer também hoje tem estrutura sim o desempenho está muito relacionado ao cargo igual a gente fala então você pensa na qualidade das entregas os prazos estão sendo feitos então você já consegue de certa forma mensurar isso mas é um desafio sim que hoje os líderes de setores é a confiança então estabelecer o vínculo de confiança porque é o que está hoje sendo mais cobrado porque vamos imaginar que você vai avaliar o desempenho por média falar de participação então a pessoa ela fica sentada talvez ela vai lá liga o computador dela no programa da empresa mas não está ali presente então é um desafio grande mesmo a gente vai até falar disso né Flávio vai trazer isso o que é hoje como avaliar o desempenho do colaborador em casa que até então a gente está falando de uma avaliação no cenário a empresa todo mundo ali mas e agora mas só uma coisa que eu reforço com você essa parte da confiança então não é à toa que as empresas que tinham líderes ali então que a gente está usando o termo aqui de gerente que tinham vínculo bom com a sua equipe tinha se estabelecer essa confiança com a sua equipe elas tendem agora ser mais produtiva no home office até mesmo porque você não precisa estar fiscalizando a pessoa a pessoa já fazia as entregas então é uma mudança agora está tendo sim hoje tem mecanismo tudo mas você já não consegue controlar né a hora que a pessoa começa a trabalhar a hora que ela para ah não tem que mas aí como vai fazer isso então é interessante tua pergunta e o Flávio a gente vinha conversando sobre isso também Gabi só para complementar esse questionamento na verdade a gente já está até cronometrado para vocês conversarem sobre isso através desses dados que estamos passando para vocês é um dos questionamentos que será feito eu até ia falar antes do Gabi estar passando respondendo para você Lobac eu ia falar Lobac você está participando com a gente na reunião de alinhamento da montagem da aula porque um dos questionamentos nossos é esse como que é possível no período de experiência realizar uma análise nossa eu faltei por isso que eu perguntei vixe não fui denunciada pela minha própria pergunta não não eu falo assim a reunião de hoje para passar para vocês ah tá não é porque eu faltei na aula passada eu falei nossa será que vocês já conversaram a respeito disso que eu estou perguntando aqui e pensando nisso que vocês estão falando realmente existem tem pessoas existem funcionários que estão trabalhando muito mais em casa do que na própria empresa né o horário aumentou até da carga horária de oito horas eu acho que passou até um pouquinho mais acredito eu não sem dúvida e aí como que a empresa consegue saber dessas informações é possível analisar esse desenvolvimento de que forma ela consegue ela conseguia ver o funcionário e agora que ela não consegue como que ela vai saber se ele está conseguindo realizar ou não oi Clávio e Gabs tem algumas empresas que tem um aparelho sei lá um programa né um programa que está no computador que tem o tempo de descanso tem o tempo tem o tempo certinho acho que foi a Vanessa que comentou isso com a gente uma vez ou foi o Gabs nos contratos eu não lembro aí eu acho que seria mais fácil para a empresa para avaliar dessa maneira né por esse programa o desenvolvimento da pessoa mas não se ela está entregando ou não o trabalho dela será que a entrega é um tipo de indicador de desempenho eu acho que é a qualidade do envio é um indicador de desempenho com certeza aí ó a Ilobac já tem algumas respostas aí ah entendeu estou entrando no rumo estou entrando no rumo e já é geral né Gabs como que essa parte Flávio perdi eu questionei a Vitória ela falou que existem alguns programas que ela até falou não sei se foi você ou se foi a Vanessa não não essa parte eu entendi só a última fala tudo que você falou geral geral seria não eu falo nem lembro o que eu falei é nossa mas diz aí que ela falou do programa olha não salva um gente do programa dessa parte ok não foi eu viu Vi provavelmente foi a Vanessa e das entregas eu acho que é bem isso Flávio que você colocou você colocou a Ilobac a Ilobac perguntou de que forma fazer isso as entregas qualidade prazo e aí Vi vai um pouquinho além desse sisteminha porque o sistema realmente ele é algo que pode tanto para gerenciar a favor do funcionário e também para ele não burlar o sistema mas ao mesmo tempo hoje é claro que a inteligência artificial já está sendo capaz de saber se você está sentado ou não no computador mas muitas vezes a pessoa pode ligar o reloginho lá e sair da frente do PC ela pode ir e aí é uma pergunta que a Ilobac trouxe que o Flávio também falou mas como que eu estou avaliando essas pessoas entregas porque e aí como estão sendo essas entregas estão sendo de qualidade a Ilobac trouxe também a questão desse trabalho que mudou de uma hora para outra que a gente fala que é home office a gente fala meio que é o trabalho em casa que é uma coisa assim a casa está primeiro então é algo que também está sendo tudo muito novo e na hora de avaliar o desempenho desse colaborador a gente tem que levar em consideração que é muito importante que aí vocês entendem até melhor do que eu porque eu sei que vocês fazem um trabalho muito bom em relação a isso a parte que em casa hoje a gente está vivendo uma pandemia a gente está em isolamento social assim pouquíssimas pessoas tinham espaço preparado em casa as crianças foram para casa então quando você está em uma reunião de repente e que você está lá a pessoa começa a chorar uma criança começa a chorar do outro lado e aí você está ali você fala a gente tem que ter mais empatia como que eu vou avaliar o desempenho se eu for levar só em consideração então certas coisas a gente está tendo que meio que reaprender agora reinventar muitas coisas principalmente sobre o nosso assunto avaliar o desempenho então as entregas são importantes os prazos mas a gente também tem que levar em consideração o cenário de pandemia o cenário de isolamento social onde as crianças estão em casa a família de modo geral eu falo está todo mundo em casa e aí os espaços a gente tem que dividir isso então tem que ser algo também que tem que ter uma cautela maior agora e aí foi aquilo que eu falei antes a confiança as equipes que tinham esse vínculo antes agora estão lidando com isso muito mais fácil você não precisa ficar cobrando avaliando se o funcionário você está fazendo ou não se ele está ali porque você já tinha isso antes o funcionário já fazia entrega você dava feedback constante você tinha uma relação boa a gente fala de avaliação de desempenho porém o que acontece quando ela é bem feita ela aproxima muito porque lembra você sai dessa coisa mecânica de uma planilhinha ali no Excel um formulário e você passa mesmo a querer desenvolver o teu colaborador vendo onde que ele está ali que ele precisa melhorar melhorar fala muito de autoconhecimento e aí a hora que chega nesse momento em casa você tem confiança para chegar no teu líder para falar que de repente você não está indo bem em alguma tarefa teu líder ele chega para perguntar como que está indo as coisas aí fica mais fácil avaliar o desempenho agora se eu for fazer uma avaliação simplesmente só de entrega só de tempo pode ser que isso não fique ali muito preciso o resultado não seja muito verídico e também gera um desgaste grande nas pessoas que a Lobaca falou isso hoje as pessoas muitas vezes estão trabalhando mais está levando esse tempo para conciliar a gente está tendo um estresse muito grande também porque você tem que conciliar tudo isso então são coisas que a gente tem que levar em consideração nesse momento aí de pandemia e avaliar o desempenho vamos lá Flávio eu acabei estendendo aqui não ótimo as contribuições foram bem bacanas olha aqui Aline que legal pode falar vai lá então a Aline disse que o esposo dela é promotor de vendas ele é controlado pelo GPS do celular se ele sair fora da rota o horário de entrada e de saída tudo eles sabem tudo tudo que ele abastece tem que enviar foto então quer ou não a empresa teve um método eu olhei conforme o relato da Aline que eles estão olhando beleza a empresa está está na hora de serviço então vai trabalhar na hora de serviço não vai para nenhum outro lugar você vai vender você vai fazer sua rota se sair do caminho opa peraí não é econometrado esse tempo aí é um tempo que não está sendo utilizado para o serviço então a empresa ela fez um método né de poder analisar se ele está trabalhando ou não apenas ah eu não consegui o cliente não estava lá será que vai colar na pandemia ou se ah não realmente não estava lá porque ele foi até lá então a empresa tem uma segurança melhor né não é isso Gabs qual que é o seu ponto de vista em relação a isso eu partilho também Flávio desse teu ponto até mesmo porque eu sempre gosto de reforçar nisso a empresa ela pode estabelecer o mecanismo ela deve fazer isso porém o vínculo de confiança isso que você vem construindo antes da pandemia que agora vai fazer a diferença mas os mecanismos eles são esses eu acho que da Aline ele já era anterior né Aline já era esse processo não é só de agora da pandemia ele já era promotor de venda ele tinha que viajar bastante já era um formato já desse desse trabalho isso então é algo que era uma forma de você querendo ou não avaliar o desempenho da pessoa se ela está fazendo ali a questão do do que abastece né dos abastecimentos tirar foto o quanto que está fazendo isso tanto de tempo que leva de um lugar para o outro então isso é uma coisa que a gente fala em relação ao mesmo desempenho é legal aí gente continuando né continuando também é o que a gente estava falando em relação ao artigo tudo que a gente colocou agora foi bem utilizado faz totalmente tem totalmente ligação com essa matéria ele traz então os dados da consultoria realizado nos anos resgatados os dados 2011 13 15 19 15 17 em 2019 eles fizeram um artigo e houve o desligamento o índice de crescimento do desligamento de 35% em 2011 48,3% 2017 a demissão sem justa causa caiu para 27 de 27,2% em 2011 para 23,4% em 2017 ou seja as empresas não estavam diminuiu o índice de mandar por justa causa sem justa causa isso querendo ou não ele é um aspecto bom aspecto ruim mas significa se ela está mandando menos agora sem justa causa ou não está tendo demissões ou está sendo por justa causa vamos tentar imaginar que não está havendo as demissões esse é um dado importante que traz outro dado importante também fala que brasileiro agradece não está tendo demissão nossa a gente viu que é mais de 60 600 mil que são desempregados então e olha que aqui fala a diretoria também disse que o cenário é instável de crise em 2019 eles estavam em crise a gente estava em crise em 2019 se a gente tivesse em 2019 e soubesse o que ia acontecer em 2020 a gente não falaria que estava em crise crise é isso que estamos passando agora o pior estava para acontecer exato o que você ia compartilhar Gabs o número que a Lobac trouxe eu não sei se esse Lobac 600 mil se é o desse ano se foi desse período desse primeiro trimestre primeiro ou segundo trimestre porque a gente já soma um total de 13 milhões de pessoas nossa meu Deus do céu era até então 12 e com a pandemia a crise porque é igual a fala essa notícia a gente vê reflexo da pandemia mas a gente já via em crise 2019 já foi um ano difícil para muitos segmentos então é hoje a gente está com o número aí 13 milhões e não foi maior graça algumas ações do governo quando eu falo governo em conjunto aí tanto a parte do executivo legislativo que foi a MP que a gente trabalhou mesmo de redução auxílio emergencial auxílio não né principalmente da redução da jornada que foi que deu uma segurada ainda senão esse número seria maior e tem que levar em consideração também que eu vejo como adentro do que você comentou agora Gabes que embora teve esses quanto 3 3 milhões 13 13 milhões desempregados muitos deles estão trabalhando agora como autônomos fazendo não com empresas aberto não necessariamente com empresas aberto mas como assim vou ganhar o meu ganha-pão então mesmo assim estão conseguindo se virar e as pessoas que já não estavam antes empregadas com carteira assinada já não estão nesse cálculo o iFood deve estar faturando bastante tem muitas empresas que acabaram se cadastrando para poder para o cliente ter um acesso melhor do que está vendendo do seu produto eu achei bacana também ele viu uma oportunidade oportunidade de expansão o iFood eu falo tanto o iFood porque ele vai oferecer seu serviço em mais lugares como as empresas também tiveram que se reinventar utilizando o método entregue em casa para conseguir manter as suas receitas e afetou tanto que aqui em dois córregos tem iFood agora pessoal até o ano passado não tinha olha que coisa boa Santa Lúcia ainda não chegou ao iFood mas olha que eles ficarem sabendo que dois córregos tem eles começam porque aqui tem 22 mil habitantes e tem tem um lugar aqui não tem nada tem um lugar tem um lugar que é doce mas tem e ainda ele comenta aqui que as pessoas querem ir para mercado instável acaba submetendo as tarefas e funções não muito satisfatórias por experiência também é um momento para o profissional avaliar a empresa que está entrando como é o dia a dia como vai conhecer a dinâmica de trabalho e muitas vezes as pessoas acabam pedindo para sair porque analisaram que a oportunidade de trabalho não era aquela imaginada na contratação isso eu acho bacana porque quando a gente quando eu trago isso daqui quando eu e o Gabi trazem esse questionamento quase metade das pessoas não passam nossa como é uma empresa ruim nossa por que será que não passa será que as pessoas que são ruins não existem diversos fatores fora o fator de adaptação da empresa fora do perfil da empresa o recrutador talvez não conseguiu se atentar a vaga necessitada para o perfil necessário e acaba fazendo contratação sem a análise correta e aí Gabi qual que é a sua visão em questão a isso bom a gente trabalhou bastante nessa parte do recrutamento de seleção lá no C2 e aí entra um pouco o bom processo de recrutamento de seleção principalmente ali da seleção mas a gente não pode esquecer o recrutamento porque como que eu vou selecionar boas pessoas se eu não recrutei boas pessoas mas na seleção em si a gente hoje está trabalhando muito a parte da competência seleção por competência até para tentar trazer esse colaborador aí esse contratar uma pessoa que de fato ele tenha o perfil da empresa quando a gente fala o perfil principalmente botado a parte dos valores ali da parte do comportamento então de fato é é todo um processo mas isso também não é apenas assim de falar que é culpa do RH muitas das vezes porque contratou uma pessoa que depois de uma semana ou dois meses a pessoa demonstrou ser totalmente outra no processo ela fez isso até porque tem pessoas que de fato hoje elas elas são treinadas elas treinam para elas sabem quais são as questões o que tem que responder elas sabem muitas vezes a dinâmica o que você tem o que você está sendo avaliado então isso pode sim passar mas não está imune ali inerente né o seleção de contratar uma pessoa e de repente a pessoa demonstrar ser um outro perfil então por isso que a gente tem os mecanismos já do contrato de experiência que é um meio legal para já verificar isso que a gente vai verificar se aquilo que foi ali constatado no processo de seleção evidencia depois na prática e também então saindo dessa parte passando né esses três meses do período e também para ver se a pessoa tem os valores ou não da empresa e tudo mais então vejo que que não é necessariamente ali no processo de seleção pode ter mas a gente brinca né de falar com os recrutadores ele tem que fazer sim um bom processo é obrigação sim a gente viu como que é complexo o processo de seleção de recrutamento porém a gente tem outros mecanismos depois né que muitas das vezes a pessoa pode ser boa mas se ela for colocada num setor que ela não tenha um certo desenvolvimento certo apoio isso também pode prejudicar o desempenho da pessoa e acaba também refletindo que a pessoa não é tão boa mas muitas das vezes o problema pode até estar no setor ou algo assim mas é interessante esse ponto aí claro alguém quer compartilhar também pessoal algo assim não profundo do artigo mas porque o artigo profundo eu queria que vocês a gente gostaria que vocês compartilhassem no grupo quando vocês forem realizar atividades o que na verdade a gente pretende passar com essa informação levando em consideração a avaliação de desempenho será que houve falta de avaliação de desempenho para para que chegasse a quase 50% de índice de desligamento então esse é o questionamento que a gente gostaria de passar para vocês com esse artigo e enquanto a partida tranquilo para vocês esse artigo por enquanto? sim por enquanto sim se por enquanto sim não por enquanto tranquilo mas vocês gostam de complicar então por enquanto tranquilo tranquilo você está tranquilo olha eu estou conseguindo visualizar o que agora nesse momento? nada nada também muita coisa fora esse vou conseguir aqui fora esse artigo essa pesquisa que eu trouxe também trouxe uma publicação do diário oficial que foi realizada dia 14 de setem alguns de vocês pode ser que tenham lido já essa essa publicação essa portaria o que ela trata? ela trata da recontratação nos casos de rescisão sem justa causa causa desculpa durante o estado de calamidade pública que trata do artigo decreto legislativo 6 de 20 de março de 2020 vamos dar uma olhada por cima do que se trata esse artigo eu também já trouxe ele aberto aqui eu queria que vocês analisassem comigo tá pequeno não é? vocês estão conseguindo visualizar bacana? ler não mas visualizar a imagem enfim é a imagem tá boa mas não nem se eu consigo se você quiser você consegue ler não não tem problema não resolvo isso já já agora vai então ele fala aquele artigo como eu coloquei a particinha para vocês ele fala artigo primeiro durante o estado de calamidade pública que trata do decreto legislativo 6 de 20 de março de 2020 não se presumirá fraudulenta a rescisão de contrato de trabalho sem justa causa em seguida a recontratação dentro dos 90 dias subsequente a data de formalidade da rescisão se operou durante ou mantidos mesmo os termos de contrato conscindido a recontração que trata do caput poderá ser em termos diversos de contrato rescindido quando ou quando houver previsão nesse sentido do instrumento em decorrência da negociação coletiva eu vou passar também ele completo para vocês o que vocês conseguiram entender dessa parte que eu li nada eu entendi que depois da rescisão depois que foi desligado o funcionário a empresa pode voltar a recontratá-lo mas num período de 90 dias depois de 90 dias é isso? eu não entendi foi nada também é exatamente isso só que em partes a empresa ela pode não se presumirá fraudulenta ou seja não é uma fraude no caso não poderia mandar o funcionário embora obtendo aquela consacção que se mandava na pandemia então agora esse artigo ele fala não presumirá fraudulenta a rescisão de contrato de trabalho sem justa causa você não está cometendo algum crime a rescisão por justa causa no meio da pandemia seguida só não será considerado fraudulenta seguida a recontratação dentro dos 90 dias subsequentes ou seja 90 dias após a data que formalmente a rescisão superou ou seja não é considerado fraude você mandar o funcionário embora rescindir a contratação dele sem justa causa se houver a recontratação dele no prazo de 90 dias ficou melhor? Entendimento? Sim E daí até Flávio a gente não trabalhou bem essa portaria a gente viu algumas delas principalmente da jornada e é um pouco o que veio porque antes o que acontece a gente tinha por lei e tinha que ter um período para contratar a pessoa nova meia desliguei a pessoa num contrato por exemplo indeterminado não posso contratar ela mandei ela embora e contrato ela na outra semana tem um período que era esses 90 dias agora mediante a situação da pandemia aí acaba que isso daí já fica digamos assim está em estado de calamidade pública então pode isso daí é revogado como se fosse algo que é revogado então você pode contratar novamente seguindo o que era antes o que a pessoa recebia os benefícios e tudo mais porque seria impossibilitado ela teria que esperar 90 dias para ser contratada na empresa novamente com o mesmo CNPJ salvo exceção as modalidades de contrato que a gente viu temporário que aí tem que ser um tempo maior e tudo mais mas dessa linha ah pronto então eu tinha esquecido esse detalhe então quando a empresa manda embora nos manda embora ela tem um prazo de 90 dias para poder recontratar a gente novamente mas nessa pandemia não ela pode se ela quiser recontratar aí depois de de duas três semanas já pode é mediante o que está trazendo essa portaria até porque a gente está passando por um período digamos aí crítico né então abriu essa possibilidade ah entendi olha não sabia uma observação que queria passar para vocês com esse artigo é a ligação que ele tem com a postagem anterior a intenção nossa aqui embora não não tem como falar de pandemia e não falar nossa as empresas fecharam ou as empresas tiveram que fazer redução financeira não está legal a nossa visão não era não é foco a isso tá mas o foco é indicador de desempenho tá é levando em consideração os dois os dois documentos a avaliação de desempenho como vai funcionar por qual motivo a empresa teria que realizar essa admissão por justa causa financeiramente sim mas qual outro motivo como eu posso dizer do RH recursos humanos parte administrativa fez com que houve a necessidade do desligamento dele ou pronto eu tenho uma ideia de por que a empresa retornaria o contato aí pra esse funcionário que foi mandado embora na pandemia é isso que você quer saber não é isso ou não ah tá não então eu tenho uma ideia eu tenho uma ideia tanto isso tanto isso tanto essa ideia assim ó qual que foi o indicador por que que ele voltaria ou por que que foi despedido será que a dispensa foi relacionada realmente ao financeiro ou algumas empresas também aproveitaram a justificativa será que não houve isso também eu posso falar por experiência própria a empresa onde eu trabalhava ela teve uma demanda muito alta dos funcionários então basicamente eles ficaram com um essencial disseram né que retornaria um contato assim que a empresa voltasse retornasse ao normal mas aí referente a sua pergunta eu acho que o RH retornaria o contato desse colaborador que foi mandado embora na pandemia por que se você quando você mandou esse funcionário embora por conta dessa pandemia antes disso você fez um recrutamento com esse funcionário você sabe com quem você está lidando você tem o perfil dele ali ainda você lembra aí um pouco das características ou você consegue ter um pouco mais de conhecimento ao funcionário que foi mandado embora então o RH tem uma facilidade melhor do que você contratar alguém do zero porque você vai fazer todo o processo novamente e aí eu acho que para a empresa fica um pouco mais acessível esse funcionário que você desligou porque não tinha nenhum problema dentro da empresa mas sim por conta do cenário que ocorreu aí no país todo é bacana o que você trouxe porque você está tratando o funcionário como um talento né a empresa sabe que tem um talento lá fora ela mandou embora por fins financeiros então quando tem a oportunidade ele se mostrou ser o perfil ideal para a empresa e é um talento que ela não quer perder então se ela tiver condição ela vai realizar a contratação é isso a mensagem que você quis passar? isso mesmo Prô isso mesmo isso mesmo existe uma facilidade melhor e maior até porque a empresa já conhece esse funcionário que foi desligado por nenhum motivo a não ser a pandemia e também uma coisa que esse artigo nos fornece esse artigo primeiro é para as pessoas para as empresas pensarem bom se for mandar embora não vai mandar embora apenas porque mandou ai a pandemia está difícil mandou embora se fizer isso você sim vai estar sendo visto né como algo fraudulento que você está fazendo agora se você mandar com intenção de contratar aí você já está amparado pelo decreto né então faz que a empresa pensem antes de mandar embora verdade eu sei que não a empresa não pode falar que por exemplo como é que fala qual que é a palavra que geralmente eles utilizam quando a empresa quebrou as pernas tipo assim ai meu Deus falência isso tipo assim a empresa não vai ficar por conta da falência e se realmente não tiver se a empresa não tiver sobre sobre esse status ai o funcionário pode eu não sei se pode recorrer mas eu sei que não pode né se a empresa realmente não tiver em falência usar esse termo pra dispensar um funcionário embora por exemplo usar a deixa a motivo da pandemia pra que mandar o funcionário que ele já não tinha coragem de mandar antes agora tem um porquê né é isso né arrumar justificativa pra isso até mesmo Lobac é interessante você traz que lá no artigo terceiro da CLT ele traz essa relação do empregado e empregador e a responsabilidade econômica pelo negócio é do empregador então ele não pode terceirizar isso pro empregado então ele não pode alegar por causa da crise por exemplo assim mandar embora pode mas deixar de pagar por exemplo as multas rescisoras e tudo em relação a rescisão então isso não pode ah eu não tenho dinheiro mas não só o argumento pode não você pode pra dispensar a pessoa redução antifuncionário isso daí você pode mas você tem que arcar com a despesa então você fez uma rescisir um contrato então tem que ser a questão de toda a verba rescisora que a pessoa tem por direito o que a empresa não pode alegar que por causa da crise da pandemia não tem dinheiro pra pagar isso não pode porque lá na CLT tá bem claro que ela não pode transferir a responsabilidade econômica do negócio então alegar ela pode porque de fato o empregador ele tem esse poder em dispensar a pessoa a qualquer momento desde quando o contrato é período indeterminado você tem lá as clausas a contratou então é multa do FGTS a questão da multa rescisora mesmo pelo desligamento que quem rompeu você tem que arcar com a despesa então o contrato ele pode ser rompido alegando insuficiência por exemplo financeira mas eles tem que arcar com a questão da rescisão então isso sim ah entendi pronto entendi Flávio com você galera alguma pergunta eu vou até salvar novamente esse artigo aqui e vou estar colocando no grupo de vocês no grupo da sala para vocês terem acesso alguém quer fazer mais alguma consideração a Andréia está colocando ali no chat Flávio na Giga teve um desligamento de 40 funcionários no fim de março e até hoje só retornou 10 funcionários então é um pouco disso daí a gente teve também a suspensão ali do do contrato mas tinha um período não chegava a ser tão longo que a MP trouxe do contrato ser suspenso por um período que aí a pessoa mas é um pouco disso então você vê a Giga está chamando de 40 chamou 10 eles não foram atrás de outros e aí aí que entra né Gabs a gente pode estar ressaltando aí que entra a avaliação do desempenho e aí qual quesitos qual métrica foi utilizada para falar né bom esses 10 por que não os outros 10 não é isso mesmo total sentido provavelmente esses 10 são os 10 que já tinham o melhor desempenho anteriormente então é importante isso assim a gente espera se que seja então leva em consideração não sabendo como que era a cultura organizacional da empresa mas é para levar isso em consideração pessoal alguma dúvida não Vitória que sempre fala também alguma dúvida por enquanto não eu vou compartilhar novamente a tela com vocês do slide do material estou apanhando um pouco hoje mas não é habitual fazer isso com o material geralmente é que eu vou compartilhando a tela ao mesmo tempo vai até me tirar mesmo beleza aqui os dois os dois documentos que eu passei para vocês a gente passou para vocês a Andréia falou sobre sobre a empresa a Giga que demitiu 40 e só retornou 10 ela colocou lá no chat muito bom aí que entra a avaliação né do desempenho a empresa para contratar esses 10 aí ela teve que levar alguma consideração mas e aí pega os 10 primeiros que mandei embora será que essa foi a métrica utilizada pega os 10 últimos pede os que mais choraram pede os mais baratos os que são mais baratos o que são baratos parece que é mercadoria pega aqueles que custam menos então qual que foi a métrica utilizada certeza que ela tentou pegar resgatar os melhores que apresentaram melhores melhores mas como assim melhores o que para ela é considerado melhor melhor para a empresa e talvez os funcionários que sejam mais flexibilizados que aceitam sugestões mais flexíveis né ou seja aquele aquele funcionário pau para toda obra precisando estamos aí estamos juntos vamos lá crescer juntos então a gente não sabe exatamente qual foi a métrica mas a gente consegue ter uma noção não quer dizer também que foi só dos 45 só 10 não às vezes tem mais ou todos né não sabemos se é o todo quando voltar ao regular né se não será o todo novamente então consolidando as informações consolidação das informações levando em consideração o momento que vivemos antes da pandemia do covid-19 os dados apresentados da publicação dos contratos de trabalho de período de experiência quase 50% dos contratos de trabalho em experiência não chegam ao contrato indeterminado se tratando do primeiro emprego ou seja não chega a ter o contrato determinado o prazo de período de experiência é termina o contrato deles não tem renovação isso que a gente viu no documento o primeiro documento e o segundo com a portaria 16 655 de julho de 2020 trata da recontratação dos casos de rescisão sem justa causa durante o período da calamidade pública do covid-19 então essas informações que a gente verificou tanto no primeiro artigo como no primeiro primeira publicação como aqui na portaria 16 655 Flávia você quer apresentar para elas a atividade? Flávia pode seguir eu estou acompanhando é que você quer beber uma água não eu vou beber uma água então aproveitar deixa você passa o slide fazendo favor que eu estou sem eu não consigo pegar o domínio da tua tela passei você está conseguindo visualizar? espera aí que ele está ele está aparecendo tem uma parte cinza aqui para mim não sei se é minha conexão como se tivesse apareceu? agora sim espera aí está você vai ter que dar porque ele fica aparecendo uma cinza de vocês também está pessoal com a cor tipo aparecendo uma imagem cinza em cima não está preto com a a letra branca não para mim está aparecendo uma tela e estava uma telinha no canto não não o meu ele corta mesmo como se fosse quando dá algum problema na imagem você parou agora estou vendo a apresentação Flávio agora sim agora está indo então vamos lá pessoal a gente já está analisando já então mediante tirar um print aqui mandar para vocês vai você mesmo Flávio lendo aí está aparecendo assim ó foi um print que eu mandei mas foi as duas telas viu com as duas telas do computador outro é o controle que eu faço da frequência eu não assusto hein viu gente pode estar lendo ah tá desculpa não não tá não tá então vamos lá então após a leitura e a interpretação do jornal né da publicação do jornal e a portaria publicada em um diário oficial é é é é quais são os tipos de avaliação de desempenho é necessário realizar quando se trata de um período de experiência na visão de vocês e também conforme a pesquisa que vocês podem estar fazendo podem e devem né para pegar resgatar mais informação o método de avaliação de avaliação é diferente do funcionário que possui anos de registro por quê o que é mais avaliado no período de experiência que pode ser justificado a descontinuidade da empresa qual orientação ideal você como profissional de RH apresentaria para uma pessoa antes ou no decorrer do contato de trabalho em período de experiência como pode ser possível realizar a avaliação de desempenho de profissionais que estão em período de experiência durante a pandemia que mecanismos são possíveis usar então essas são as indagações que nós eu e o Gabi trouxemos para vocês para vocês analisarem e responderem como que vai ser o envio mesmo Gabis então a gente vai fazer do mesmo formato do grupo que vocês estão e daí a gente vai estar coletando as informações essa sim a gente vai estipular um prazo até para não acumular a atividade pessoal a forma de apresentação vocês vão estar fazendo em grupo e vai ser realizado em forma de apresentação então vocês vão responder essas perguntas em forma de apresentação vocês podem utilizar qualquer plataforma de apresentação possível pode usar um PDF que vocês vão elaborar ou vocês podem elaborar com PowerPoint ou Word ou qualquer outra ferramenta que vocês conheçam vocês podem estar utilizando na apresentação na apresentação vocês têm que permear não precisa responder a resposta é essa 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 seguir uma sequência na apresentação que vocês vão realizar ela tem que permear todas as respostas são perguntas norteadoras para a realização da atividade tudo bem estou colocando o grupo aqui no chat viu gente já gás vou mandar o print para vocês da atividade para vocês seguirem o microfone estava mudo desculpa Flávio só interromper acabei de enviar a atividade o print da atividade no então é que eu não tenho que trabalhar com elas Flávio o FIPGrid ainda mas seria legal elas fazer isso poderia gravar um vídeo mesmo e ir respondendo é que a gente precisa vocês não utilizaram né pessoal aquela FIPGrid já utilizaram alguma vez sabe que você coloca a atividade lá e vocês gravam um vídeo o docente grava outro vídeo nunca nem vi não né a gente vai nas próximas aulas eu vou trazer para vocês junto com o professor Flávio mas essa ainda a gente vai manter nesse formato né Flávio até para que eu tive pensando aqui eu não cheguei a passar para elas mas daria certo também de elas gravarem um vídeo elas gostam de fazer vídeo bacana a gente pode vai estar permeando a entrega da atividade não vai ser pelo WhatsApp não vai ser por e-mail vai ser pelo Teams certo então vocês vão entregar no Teams essa atividade da forma que vocês irão apresentar se vocês apresentarem vamos supor que vocês queiram exercitar o Flipgrid ou utilizarem outra plataforma de apresentação ou gravação ou mandar para o YouTube ou qualquer forma que vocês forem apresentar essa apresentação que vocês vão realizar respondendo esse questionário repetindo não precisa responder qualquer pergunta e responder qualquer pergunta e responder não vocês vão realizar uma apresentação da forma que vocês desejarem e diante essa apresentação vocês tem que permear responder essas questões para vocês fazerem isso vocês vão realizar conhecimentos prévios e também conhecimentos que vocês vão adquirir conforme leitura de artigos documentos que vocês forem pesquisando ao terminar aí depois vocês vão estar postando no Teams isso essa apresentação de vocês da forma que vocês fizeram alguma dúvida pessoal agora em específico não eu entendi eu pelo menos entendi a atividade tranquilo beleza os grupos vocês lembram quais são os grupos o Gabriel já colocou sim eu lembro ó tu vai ser funcionado da mesma forma então Gabriel qual é o prazo que elas têm para entregar na próxima quarta Flávio elas dá para fazer porque na segunda a gente vai já pegar um outro conteúdo na quarta elas fazem a apresentação o que você acha então a apresentação seria na quarta a entrega final na desculpa a apresentação seria na segunda a entrega final na quarta ou tudo na quarta tudo na quarta então beleza pessoal então a entrega vocês podem fazer antes sem problemas só que a apresentação será na quarta-feira e o prazo e o prazo de envio é até quarta-feira no Teams bate o martelo Gabriel o pessoal também o prazo é tranquilo para fazer a ideia é que vocês se reúnem ou em grupos entre vocês façam essa discussão para estar todo mundo aí estando sintonizado do que está sendo respondido beleza pessoal responda alguma coisa não sabe que a gente fica nervoso quando vocês não respondem beleza tranquilo ele não sabe se está funcionando esse áudio ele está falando falando não funciona nada desespero ajuda a gente a não ficar nervoso então é isso aí qualquer coisa então vocês podem estar chamando a gente para estar auxiliando se precisar de alguma dúvida mas o que a gente vai ser tranquilo é um trabalho de pesquisa vocês vão ter a atividade que a publicação que a gente trouxe para vocês eu acredito que deu para ter uma boa base da dimensão vocês podem fazer com os dois artigos se conversem que através das demissões que era feito antes a pandemia certeza que a porcentagem aumentou aumentou as demissões e provavelmente diminuiu os contratos de experiência ou não será que contratos de experiência novas empresas tiveram novas oportunidades e começou o contrato de experiência e aí como que foi esse contrato de experiência vinculado ao a lei que veio para para falar que pode haver contratação vocês podem fazer que elas se conversem a linha de raciocínio é bem bacana também Flávio Oi tá faltando a Thalita num grupo aí André verdade não a Thalita não tá é verdade ela ela tá agora a partir da 11h10 não entendemos André acho que seu áudio cortou de novo hoje não tá colaborando né André mas você conseguiu ouvir boa parte da aula sim então tá bom Flávio então as coordenadas qualquer dúvida né pessoal fiquem à vontade aí pra estar acionando a gente e vamos tirar a foto né conforme combinado não sei se vocês estão com estão ainda com disposição peraí deixa eu passar meu meu glóis vamos lá então Flávio você pega a tua tela galera uma coisa que eu vou falar pra vocês enquanto vocês vão se produzindo aí usem a criatividade tá se ousem mais se for bacana experimente novas ferramentas é como eu posso dizer nos surpreenda né eu sei que é fácil tanto o Gabriel como a Vanessa falou que vocês geralmente arrebentam em apresentação então deu um show e se ousem né ousem trazendo informações melhores não informações desculpa plataformas melhores métodos de apresentação mais atual isso é bastante também principalmente é por ser na termos da pandemia mudanças quanto mais a gente souber de tecnologia melhor pra nós melhor para o mercado de trabalho numa contratação isso Flávio e bem lembrando pessoal a gente tem essa atividade na quarta e essa que vocês já estão finalizando que ficou aí pra segunda então vocês me enviam quanto antes fica aí sim segunda né a gente vai ter esse prazo aí final porque depois disso a gente vai passar vai virar essa página quem enviou a gente dá o feedback quem não enviou aí fica sem o feedback aí fica mas a gente já retoma isso na segunda aí estamos aguardando já tem a Mariana aqui então vai lá pode ligar gente eu vou ligar a câmera agora fala o pac e a Lini vamos fazer esse remoto que é presencial mas aí eu vou ligar aqui minha cara aí Andreia gente eu não tô vendo ninguém eu também não tô vendo apareci eu tô vendo ninguém eu acho que o Flávio tem que parar de compartilhar a tela ah pessoal só eu tô vendo palhaçada viu agora sim pronto tô pedindo assim que educação aí aí o Labate